Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 31.100 dólares, Bitcoin que continua corrigindo e chega abaixo dos 31k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse Price Action, te mostrando as oportunidades que tivemos nas últimas horas e o que eu espero para as próximas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidor Moderno Investidores, antes de começar um recado rápido. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, fortemente recomendo que você vá no primeiro link da descrição. Todo dia, por volta das 8, eu estou fazendo uma atualização de mercado para vocês cedinho e por volta das 4 da tarde eu faço um vídeo ou fazendo uma atualização, se o mercado estiver muito volátil, ou colocando algum meme, alguma informação que eu acho relevante, tá bom? Então corre no meu Instagram e me segue, pablo.granier, vou deixar no primeiro link da descrição também. Vamos lá, hoje meu objetivo vai ser começar falando aqui um pouco do 4 Horas do Bitcoin, tá? Vamos falar sobre as oportunidades que a gente começa a ter, vamos falar sobre o S&P 500 que começou a despencar aqui de novo e vamos atualizar o sentimento, o que está acontecendo aqui com os nossos indicadores agora e onde as instituições estão tentando acumular e distribuir. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente então falando do 4 Horas, eu acho que a situação do Bitcoin é bem confortável ainda, tá? A gente assumiu uma tendência de alta desde esse nosso rompimento aqui, a gente inclusive pode colocar as nossas médias, como vocês podem ver, já estão verdinhas aqui denotando essa tendência de alta, mas uma coisa que a gente sempre lembra pra vocês, né? Independentemente da tendência, a gente nunca quer comprar o preço esticado, na verdade a gente quer vendê-lo esticado. Por quê? Porque isso é o básico da tendência, né? O Bitcoin pode simplesmente continuar subindo e sem parar? Pode, mas a gente não está aí pra preço, a gente está aí pra oportunidade. A oportunidade só aparece quando a gente tem retrações igual a gente está tendo agora, tá? Então que bom que a gente está tendo essa oportunidade aí de comprar o Bitcoin a um preço que eu acho bem mais justo do que a gente simplesmente entrar em fomo e comprar nesses topinhos aqui, beleza? A minha visão, como eu disse pra vocês, abaixo dos 31 mil dólares já era oportunidade, então eu comecei a fazer compras aqui reforçando a minha posição, minha exposição no Bitcoin, tá? Eu acho que toda essa zona aqui é uma potencial buy zone e eu só vou ficar preocupado quando a gente rompa os 29 mil dólares e de maneira mais conservadora os 28, tá bom? Perder os 28 aí realmente temos um problema, a gente assumiria uma tendência de baixa, baixa muito feia, o que seria terrível pro preço. Mas, para mim, toda essa zona aqui é uma potencial zona de acumulação, até levando em consideração que não tivemos muito volume nessa queda agora e que, na minha visão, a gente poderia até continuar aqui, mas eu acho difícil a gente fazer algo assim, tá bom? É claro que isso pode mudar caso a gente tenha análise de sentimento piorando, o que não é o caso no momento, tá? A gente continua com o nosso long short ratio próximo a 1.2, a gente continua com o nosso CVD caindo e a gente não tem aumento do Open Interest nessa queda. Na verdade, o Open Interest tá meio neutro, tá até caindo um pouquinho nas últimas horas. Além disso, a gente já começa a ter mais venda, mercado e mais liquidação. Então, sim, tá? Oportunidades de acumulação aqui abaixo dos 31 mil dólares pra mim, sem sombra de dúvida. Vou dar win aqui? Não, porque eu não quero dar win no 0.382, eu quero ter caixa pra comprar em 0.5, quero ter caixa pra comprar em 0.618, tudo bom? E quero entender essa minha exposição aqui de uma maneira responsável, entendendo que se a gente perder os 28, não há motivo pra continuar nessa exposição, correto? Um dos motivos que pode explicar essa nossa queda nas últimas horas é o S&P 500, né? O S&P 500 tava subindo, a gente virou aqui na abertura e simplesmente despencou, né? Se a gente for pegar aqui no topo, na abertura, a gente já caiu 1,7% na máxima, aqui no momento tá caindo 1,43%. Ou seja, a gente ainda tá correlacionado, turma. Então, o Bitcoin, ele tá forte? Tá. Mas o S&P, ele também, né? Se o S&P vier aqui e romper de volta essa nossa linha de tendência que foi rompida, romper de volta a tendência de alta que a gente assumiu aqui no 4 horas, turma, não há muito caminho pro Bitcoin a não ser seguir o S&P na minha visão, tá? Eu acho que ainda é cedo pra gente falar que a gente se descorrelacionou com o S&P, já que muito claramente o mercado tá desesperado ainda. Todos os mercados globais estão completamente correlacionados ao S&P, né? Então a gente precisa entender esse risco aqui, mas na minha visão, esse pivô foi muito importante, acho difícil a gente fazer isso e espero que a gente não faça, sinceramente. Se fizer, teremos problemas sérios em toda a economia, não só no Bitcoin, não só em outras ações, não, na toda a economia, tá bom? Então não queiram que a gente rompe esse padrão aqui, porque se a gente começar a romper e perder fundo aqui, tem muita gente falando que, ah, quero esperar o Bitcoin nos 24, 20. Cara, se o S&P 500 assumiu uma tendência de baixa e ir pra 3 mil pontos, cara, eu não imagino pra onde o Bitcoin vai numa boa, porque a gente pode ter um pânico generalizado no mercado e o Bitcoin pode cair muito mais do que você quer, tá? Então toma cuidado com isso, ah, eu quero que o Bitcoin caia pra eu comprar barato, até onde, né? Até onde você quer? Então toma cuidado com isso, tá? E não queira que o S&P 500 caia, porque se ele romper esse fundo aqui, vai ter sangue generalizado nos mercados, tranquilo? Continuando aqui e atualizando os nossos indicadores de sentimento, já falamos aqui que o nosso long short rate continua legal, próximo de 1.26, a gente teve venda e liquidação, o CVD tá caindo, o open interest também, então eu acho que é uma situação legal pra gente começar a fazer algumas acumulações, principalmente pra quem tava zero exposto, e basicamente a gente já tem um book comprador, tá? 131 contra 91 no porcento, 287 contra 219, então tentando segurar o preço acima dos 30k, tá? Segurar acima dos 30k seria bom pra mim, mas não vou me desesperar caso a gente rompa esses 30k não, tá? Eu acho que eu vou continuar comprando, a gente discute sobre isso no vídeo da noite. Olhando aqui um pouco sobre as ordens, a gente pode ver que nesse momento a gente começa a ter algumas ordens ali nos 30.700 dólares, tá bom? Um pouquinho mais nos 30.300 até os 30.000, tem ordem também ali nos 29.700, 29.200, ou seja, tem instituição tentando segurar o preço, tá? Nada de outro mundo, mas isso aqui me dita que essa zona vai ser uma zona de acumulação pra mim. Já falando de instituições tentando vender, muito pouco, tá? Tem um pouquinho aqui nesses 32.200, conseguiram segurar abaixo dos 32 o preço aqui, né? Mas não tem muita coisa, tá? Se a gente começar a voltar em V aqui, não espero que a gente pare nos 32. Mas lembra, o curto prazo a gente tem uma zona um pouco complicada aqui, né? E é uma zona que seria bom a gente romper pra gente assumir novamente uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá? Então, ultrapassar essa região aqui entre os 31.500 e os 31.800, eu vou colocar os 32, né? Afinal, a gente não conseguiu romper os 32, já tem alguns dias. Então, passar dos 32 é muito bom, tá? Mas eu particularmente não operaria esses rompimentos aqui. Eu operaria acumulando à medida que as pessoas forem perdendo dinheiro nessas quedas. É a minha visão agora, é o que eu comecei a fazer abaixo dos 31.000 dólares. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E vejo vocês no meu Instagram às 4 horas da tarde, tá bom? Se não me segue, pablo.graninha. Um forte abraço e a gente se vê. E vejo vocês no meu Instagram às 4 horas da tarde, tá bom?